E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Nicolas e hoje é galera, vou trazer um vídeo pra vocês aqui da nova série de Minecraft 1.2.2. Galera, todos os episódios dessa série eu vou estar levando com a minha irmã Sofia. Fala pessoal, tudo bem? Eu já gravei um vídeo de Fashion Phraser que eu sei se lembra que eu fiquei em terceiro. Mas nem postou, eu nem postei, então ninguém vai se lembrar de nada. Galera, essa é a versão que tem as duas mãos, então... Tá chovendo só aí? Tá chovendo só aqui galera, tudo bem. Olha pra trás. A atleta não tá chovendo. Nossa, quando que a gente vai andar pra frente? Tá chovendo lá? Mas tudo bem. Galera, a minha irmã é a construtora de casas. Elas sabem construir casas muito bem. Eu já vou matar essas ovelhas porque eu quero a lã delas pra fazer uma cama. Tomara que eu pegue uma cama aqui. E vamos lá. E aí eu aproveito e pego a carne delas. Tá, peguei. E já dá pra fazer uma cama. Nem vou matar aquela. Deixa elas reproduzirem. Bem de boas. E eu quero subir essa montanha porque a gente tava com o plano de fazer a nossa casa em cima dessa montanha, galera. É. Porque ela é muito alta. Sim, aí a gente vai planificar ela. De tão segura que ela é. Pra ela ficar bonita, né? E segura. Sim, segura principalmente. Dos Creepers. Porque eles podem explodir na nossa casinha. Que já explodiu na minha, mas eu não mostrei pra vocês. É, ué. Mas tudo bem. Acho que eu vou chegar aqui. Vamos ver se é um bom lugar. É um bom lugar, né? O meu nem foi com o Creeper. O meu foi na carne. Esse lugar aqui é muito bom, galera. É muito bom. Dá pra gente fazer uma ponte que liga pra uma mineração ali. Vai dar pra gente fazer uma ponte. E aqui embaixo a gente faz uma piscina e a gente se tá... Nossa, galera. Tô com umas ideias muito loucas na nossa cabeça. A gente já tá nas nuvens. Mas tudo bem. Vou começar aqui já pegando algumas madeiras não, porque eu já comecei a pegar madeira. E, galera, pra não ficar tão enjoado aí pra vocês. Vocês viram a gente pegar madeira, a gente pegar tudo. Então não, né? Melhor eu fazer já... Um... Como que é o nome? Esqueci. Uma chala de pedra. Então eu vou cavar aqui. Aqui, pedra. Um, dois, três. A gente tem duas terras... Doze terras, na verdade. E tá tudo bem. Galera, a Sofia vai tá fazendo um canal de games aí. Vou tá deixando aí na descrição do vídeo, tá? E... É... Só isso. Vocês se inscrevam lá no canal dela. E... Que ela vai tá postando bastante vídeo lá de Roblox. Talvez eu poste de Roblox aqui também. Aí vai ser assim, né? Mas ela não vai tá participando do Trifecta Games. Porque eu odeio o carro. Ele nem se jogou. Sim, porque o Trifecta... Quem não sabe aí, quem não... Quem chegou nesse vídeo aqui primeiro, eu faço uma série de Rocket League no canal. Tá? Se vocês quiserem ver aí, tá aí. E eu vou pegar madeira pra Sofia já começar a construir no próximo episódio a nossa casa. Não, na verdade, no próximo episódio, eu vou planificar tudo, todo esse terreno. Tudo não, né? Todo esse terreno, na verdade. Significa... Que tal você deixar tudo liso? Eu vou fazer isso. Ah, tá. E ele tem lava também, galera. Vai ficar bem legal a nossa casa. Mas só que eu vou ter que sair dessa montanha. Se os bichos conseguirem subir na montanha, só traga ele pra lava, já que tem lava. Tá, ok. Eu vou fazer meio que uma trilhinha de terra, pra se a gente precisar de pedra, já vai tá aqui. Porque, galera, vai ficar muito legal. A nossa série vai ser, então... Eu tava pensando, agora que eu achei essa montanha, porque antes não tinha série. Então, agora que eu achei essa montanha, eu acho que o legal seria Homens da Montanha. Aquela série do Discovery, que passa, sem ser Discovery Kids. É o Discovery mesmo, né? E é muito legal, porque passa sobrevivência lá, o Homens da Montanha, eu não assisto, porque eu não gosto muito, mas... Eu vou fazer duas fornalhas. Eu vou fazer duas fornalhas. Exato. E vou colocar duas aqui. Eu vou dividir isso e colocar aqui. Não. Aqui. E colocar aqui, galera. Pronto! Gente! Eu acho que quando sai minha voz no vídeo, eu acho que ela fica muito grossa. É, galera, porque quando você ouve a sua voz, é uma coisa, e quando você ouve ela no vídeo, é outra coisa totalmente diferente. É bem estranho isso. Mas tudo bem. Eu vou pegar essa árvore aqui e vamos lá, galera. A gente vai planificar aquilo tudo no próximo episódio. Não adianta. Nossa! Olha que louco! Que louco, velho! A gente... Agora eu tô indo hoje. A gente tá aí nessa ou naquela? Acho que nessa. Acho que nessa. É. Aí a gente faz uma escada gigante pra nossa casa, ou a gente deixa assim. O que vocês preferirem, galera. Só vocês falarem no comentário. Gente! É... Vocês... Vocês vão escrever aqui no meu canal, que eu vou criar. Se vocês preferem castelo, casa ou prédio. Sim, porque ela sabe construir muita coisa. E eu não tô brincando, não. Ela sabe construir muita coisa mesmo. É muita coisa bem bonita. E também ela vai tá fazendo uma série de decoração. Ela vai decorar a casa dela, tudo. Com mod decocraft. Tá? E se vocês quiserem série com mod pack aqui no canal. Vocês podem tá falando. Porque eu vou tá fazendo aí as séries que vocês querem, né galera. Não adianta só as séries que eu gostar. Aí eu posso fazer machinimas, fisks, superheroes. Galera. Enormes possibilidades. Enormes mesmo. Isso daqui eu achei legal porque é a última versão do Minecraft que tem. E não é muita gente que java nessa versão. Todo mundo java 1.8, 1.7, 1.10. Acho que 1.7.10 é que mais todo mundo olhava, né. E beleza. Galera, não saiu o vídeo de quarta aqui no canal. Porque o meu primo não conseguiu colocar o vídeo. Mas vai tá saindo o vídeo de quarta. Tá? Porque ele não conseguiu arrumar lá o tripé. Que ele ia gravar vídeo de Xbox. É. Então, gente. É. Eu tô construindo uma casa na vila que eu já nasci lá. E eu já comecei a decorar. Mas eu... Não. E aí vou outro. É... Calma. Não. Na verdade não é casa. Então... Eu vou explorar o... Ai, você vai... Tá. Deixa. Eu vou colocar um desafio de animais no Natal. Porque eu vou ganhar meu notebook e eu e o ninho vai tá. Certo? Sim, gente. Nós levamos juntos quando ela tiver o notebook dela. Porque, por enquanto, só um. E o computador principal aqui. Vamos falar assim. O computador principal é muito ruim. Tá? Então, notebook mesmo. E beleza, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, galera. E tchau!